Beleza galera? Se inscreva aí no meu canal do Youtube, tá bom? Fazer umas musiquinhas aqui de Paulinho Paixão Coladinho, coladinho, vamos lá Alguém já me falou Que você pensa em mim E a taxa de amor Provei do nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua indecisão Deixou meu coração Tarente Parei, pensei Busquei o novo amor Achei, busquei, amei E todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Coladinho, coladinho, bora Alguém já me falou Que você pensa em mim E a taxa de amor E a taxa de amor O meu novo amor curou Achei, guardei, amei E todo mal passou Parei, pensei Pensei, busquei O novo amor Achei, guardei E a taxa de amor E a taxa de amor E a taxa de amor A taxa de amor A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Do ladinho, bora Mais uma pra você curtir ao vivo Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Me falta tempo pra dizer Eu amo você Eu amo O ladinho Eu amo você Eu amo Meu amor me arrependi De ir pra longe de você Pois a de Deus sobrevivi Digo agora pra você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu confesso Eu chorava Eu confesso Com saudades de você Com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo 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 Eu amo você Quem gosta dessa música é minha esposa, Cida Forte abraço Bora mandar mais uma coladinho, coladinho, vora Não fale coisas lindas só pra me agradar Faça o que o seu coração matar Você fazendo assim vai perder seu lugar Fica tarde pra depois voltar Chega de vancinho quando quer me ver Mas de repente soube ninguém mais te vê Você me tira a paz e faz como ninguém Nunca para que a cabeça se vai e vem Quando você me zanga até de raiva eu choro Mas se te beijo sorrindo te perdão, te adoro Tenha fé em Deus, um dia tudo passa Me dá um beijo, venha que me abraça Não fale coisas lindas só pra me agradar Faça o que o seu coração matar Você fazendo assim vai perder seu lugar E fica tarde pra depois voltar Chega de vancinho quando quer me ver Mas de repente soube ninguém mais te vê Você me tira a paz e faz como ninguém Nunca para que a cabeça se vai e vem Não fale coisas lindas só pra me agradar Faça o que o seu coração matar Você fazendo assim vai perder seu lugar Mas atitudes é que marcar Mas nunca vai mudar Faça o que o seu coração matar O que? Pra depois voltar Mais uma meu padrão Mais uma meu padrão As vezes a gente Erra sem querer Age consequente Por não saber O certo eu quero É nunca te beber Desejo e espero Que possa compreender Que o homem é minha vida É só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que eu posso fazer Pra convencer você Do meu amor Fala Não se calra Eu guardo essa mala Diz que não acabou Nosso amor Nosso amor Às vezes a gente Erra sem querer Age consequente Por não saber O certo eu quero É nunca te perder Desejo e espero Que possa compreender Eu amo Eu amo É minha vida É só você E mais ninguém Esquece essa partida Música Música de bem Acabou Nosso amor Música Música Moral, manda mais uma Meu padrão Música Desejo que você seja feliz E tenha tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo, 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 tudo o que eu não fiz Encontre o jeito certo pra te amar Pra mim, valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai correr Mas eu também vou Um dia encontrar Teu grande amor Oh, ladinho Que você seja feliz Encontre tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo, tudo o que eu não quis Encontre o jeito certo pra te amar Pra mim Seu estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Valeu galera Ao vivo Pro ladinho Bora Mais uma pra encerrar aqui Homenagem a Paulinho Paixão Curadinho Me falou Foi bom demais Esqueci É especial Ligo e não Me atende mais Jamais Solta E já posta Diz pra mim Qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero a mira do papá Eu juro que é o meu coração Eu juro que é o meu coração Se disser que não pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô Alô E zoar o meu coração Valeu!